Antes da obra começar, o secretário de infraestrutura e também o secretário municipal de trânsito se reuniram a portas fechadas com alguns feirantes para explicar o projeto e esclarecer dúvidas. Do lado de fora do batalhão da polícia militar na rua 44, onde a reunião foi feita, os trabalhadores aguardavam. O pedido era para que os quase 6 mil feirantes não fossem retirados das proximidades da praça durante a obra. Nós queremos os nossos direitos, nós estamos aí lutando pelo nosso pão de cada dia. Todos que estão aqui, estão aqui porque precisam, não é por brincadeira. Então o que for resolvido com o Divinim, nós estamos todo mundo de acordo. Prefeitura e feirantes chegaram a um acordo. Eles ficarão instalados ao redor da Praça do Trabalhador enquanto a revitalização é feita. Vão ocupar um lado da rua 44 e parte do canteiro de obras da Leste-Oeste. Nós estamos com as máquinas aí para preparar o terreno agora ocupado por eles, né? E onde eles vão utilizar, vamos inclusive colocar uma camada de pó de brita e dar uma selada com rolo e tudo para que eles tenham condições, assim, de trabalhar com muito mais dignidade. O trânsito deve sofrer mudanças até a próxima semana. Nós vamos interditar a 44, né? Parte da 44, essa parte alta dela aqui, saindo da frente da rodoviária. Vamos proibir o estacionamento na 44 como um todo e na contorno também de ambos os lados. Isso, obviamente, porque o trânsito que aí estaria circulando na 44 vai estar, evidentemente, em volta, na contorno principalmente. A obra, segundo a Prefeitura, vai começar ainda essa segunda-feira. Máquinas chegaram a ocupar o lugar pela manhã, mas foram retiradas até que Prefeitura e feirantes chegassem a um acordo. A primeira etapa, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, é organizar o entorno da praça para que as barracas sejam instaladas enquanto a obra é realizada. A Prefeitura garante que o lugar vai comportar os quase 6 mil feirantes que fazem parte da Feira RIP. O local hoje definido, que já está colocado, é daqui do quartel desse agrupamento da polícia até a Avenida Independência, para o lado direito e para o lado esquerdo. Uma força de segurança que une 10 órgãos da Prefeitura e também da segurança pública foi montada para organizar a região e ajudar na adaptação dos feirantes. Segundo a CEINFRA, a obra deve durar cinco meses. No projeto, está prevista a drenagem do lugar e também a construção de banheiros públicos da enfermaria e da sede administrativa da Feira RIP. Ainda será construído um estacionamento para ônibus, carros e motos. Nós estamos num período realmente propício para iniciar a obra, que é o período de estiagem. Como nós temos obras de terraplenagem, obras de infraestrutura, de galerias de águas pluviais, nós iremos iniciar já hoje para que nós possamos cumprir o nosso cronograma de obras. A revitalização da praça está orçada em quase 7 milhões de reais. A Feira RIP vai continuar funcionando às sextas, sábados e domingos. A Feira da Madrugada também não teve mudança nos dias e horários, às quartas e quintas-feiras. Essa negociação já vem há muito tempo, já estamos negociando. Eu fiz parte da comissão que negociou ela. É só questão de detalhe o qual foi ajustado hoje. É o que o presidente da associação queria, é o que o esperante queria. Então chegou num acordo que ótimo que vai funcionar desse jeito. Obrigado. Obrigado.